Música Ele falou do doce de lá, vamos lá, vamos ver um docinho. Como é que você, como é que você é? Muito obrigada, eu sou enorme. Prazer, prazer. Prazer a todo mundo conhecer o senhor. Música Olha, rapaz. Hum, rapaz. Maravilha. Eu não me definho, como é que eu vou definir a minha música? Eu sou. O que é que eu sou? Eu sou. Só isso. Eu não sei o que eu sou. Eu sei que sou. Eu não sei o nome da minha música. Eu sei que é música. Eu tenho uma galinha que põe sem ovo por mês, mas não consigo entender porque vem três de cada vez. Tenho uma galinha que põe sem ovo por mês, mas não consigo entender porque vem três de cada vez. No meu quintal tinha 50 mil galinhas, vim de tudo pra vizinha, corococó, mariquinha. Agora só fiquei com um pintinho novo e comecei tudo de novo com ovo. Eu tenho uma galinha que põe sem ovo por mês, mas não consigo entender porque vem três de cada vez. Tenho uma galinha que põe sem ovo por mês, mas não consigo entender porque vem três de cada vez. No meu quintal tinha 50 mil galinhas, vim de tudo pra vizinha, mariquinha. Agora só fiquei com um pintinho novo e comecei tudo de novo com ovo. Quero agradecer a Maria. Por nos dar um docinho bonzinho desse. Agora um abraço, vem, Deus abençoe. Desculpa os improvícios que é tudo de brincadeira, viu? Desculpa os improvícios que é tudo de novo. O que ele fez foi realmente dar para todos os músicos que convivem com ele um leque de opções musicais enorme. Você tem, digamos, a ferramenta para qualquer situação musical. Seja da mais simples, folclórica, aquela musiquinha bonita, singela, que vem, digamos, do camponês cantando na roça, para aquela criação super abstrata que você é tão louca que você tem que parar e você se preparar para você conseguir conceber aonde aquela música está indo. E do A ao Z está ali, está tudo ali. Ou seja, essa é a universalidade da música que ele fala. Falei demais hoje. Vai, rapaz, sai daí.